Vídeo Collection Walt Disney Por mais de 50 anos, os estúdios da Walt Disney vêm transformando clássicas histórias em mágicos desenhos animados. E a tradição continua quando uma das grandes histórias infantis se transforma num encantador desenho. A história de Ariel. Uma linda sereia que quer se tornar uma mulher. Mas para que seu sonho se torne realidade, ela precisa fazer um terrível acordo. Aprecie esse novo clássico de Walt Disney e divirta-se com os novos personagens e a maravilhosa trilha sonora. Não perca essa aventura especial. A Pequena Sereia.